Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, aplicativo Caixa Tem. Você terá novidades agora no aplicativo Caixa Tem dentro dos próximos meses. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Você sabia que agora o aplicativo Caixa Tem está passando por novas funcionalidades e dentro de alguns dias e meses o aplicativo estará oferecendo para você empréstimo pessoal no aplicativo Caixa Tem, cartões de crédito no aplicativo Caixa Tem e também serviços financeiros seguro no aplicativo Caixa Tem. Será um banco digital na palma da mão da Caixa. Vamos dar uma olhadinha na nota então. De acordo com as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, foram criadas 90 milhões de poupanças sociais digitais gratuitas este ano para o pagamento de benefícios sociais. A ideia é mantê-las mesmo após a pandemia na oferta de serviços financeiros à população de baixa renda. Outra novidade é oferecer por meio das contas digitais mais uma forma de pagamento da Bolsa Família. Atualmente, o benefício é sacado presencialmente em casas lotéricas ou agências da Caixa. A Caixa Econômica Federal estuda lançar serviços de microcrédito na plataforma do Caixa Tem. De acordo com o presidente da estatal, Pedro Guimarães, a ferramenta prevê liberar empréstimo no valor de R$100, R$200 e R$300. Tudo de maneira simples, rápida e acessível aos trabalhadores informais de baixa renda. Sobre o cartão de crédito e o seguro ainda não foram divulgados. Atualmente, o aplicativo permite apenas gerar um cartão de débito virtual para compras online ou em estabelecimentos físicos. A opção foi dada aos usuários da ferramenta até o momento da liberação para o saque e transferência. No entanto, ainda a nota, Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, da estatal, do Banco Caixa, ainda não divulgou qual é o período, qual será o mês, do lançamento oficial da linha de crédito pessoal, empréstimo pessoal, para a população do aplicativo Caixa Tem, população de baixa renda. O valor de R$100, R$200, R$300 estará disponível no aplicativo para esse público que vem usando, então, o aplicativo Caixa Tem, o mesmo público que vem recebendo o auxílio emergencial junto à situação que nós estamos vivendo hoje da pandemia da Covid-19. No entanto, também, segundo a nota, teremos um cartão de crédito junto à estatal para o público de baixa renda, também um cartão de crédito, provavelmente, pela Bandeira Elo, que é a sua parceira hoje junto ao Caixa Tem. Quando você gera um cartão virtual, é a Bandeira Elo que aparece como parceira da Caixa. No caso, a Bandeira Elo, inclusive, é da Caixa, do Bradesco e do Banco do Brasil. Portanto, eles estão usando a todo vapor a Bandeira Elo a seu favor. E aí, lançando um cartão de crédito, também, provavelmente, nessas medidas, né? De R$100, R$200, até R$500 de limite de um cartão de crédito, para o pessoal poder usar nesse perfil, tá certo? E seguro? Seguro pode ser vários tipos de seguros, como seguro de cartão protegido, seguro de vida, seguro de serviços financeiros e outros mais que a Caixa já tem junto à sua seguradora, né? Então, mais essa novidade chegando aí pelo governo, né? E junto à Caixa Econômica Federal. Realmente, quando você fala de serviços financeiros, e você fala de cartão de crédito, você fala de empréstimo pessoal, você está mexendo com o brilho das pessoas. Literalmente, essas pessoas que realmente estão voltados para o público do auxílio, em sua maioria, provavelmente, na situação que está, pode estar com o nome no SPC, pode estar com o nome restritivo. E se a Caixa realmente abrir essa possibilidade para esse público que está negativado, para esse público que tem pendência financeira, vai ajudar muito e muito e muito essas pessoas. No entanto, quando você fala em trazer empréstimo pessoal para um público que não tem educação financeira, você pode estar causando um impacto social aí de forma negativa e não positiva. Quando você fala de trazer um cartão de crédito com limite de R$100, R$200, R$300, R$500, para um público que não tem educação financeira, também pode ser uma bomba na sua mão. Pois, eu vou gastar? Será que eu terei dinheiro para pagar o mês que vem? É isso que a Caixa terá que pensar muito bem antes de fazer esse lançamento aí. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do All, tá vendo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.